Pode considerar como um tombo? Pode considerar como um tombo? Como não? Como não? Eu não parei de gravar ainda Bem-vindo ao canal Clandestino Channel Mais uma vez com vocês De vlogueiro Vai começar o vlog do clandestino em Sideline? Vlog porra nenhuma Hoje é sabadão aí, tá um dia ensolarado Bem frio, hein? Tá gelado 2 graus aqui, tá marcando Vamos lá colocar A cavernosa pra esticar os pistões E testar uma O engate que a gente colocou ontem Montou o engate no carro aí E comprou uma carretinha velha Velha pra caralho, né? Pra arrastar essas motos aí, né? Porque senão não tem como a gente andar nelas aí Porque não pode ficar arriscando andar Andar aí na rua Porque elas não é legal pra rua, né? Só pro meio do mato mesmo Ela não tem placa Não tem... Não tem nada pra andar na... Nas estradas, né? Ela não é legal pra andar nas estradas normais, né? Só pro meio do mato Não tem placa Não tem seguro Não tem... Epa, tá uma fila aqui, hein? Cidadezinha pequena Eu tenho 100 trans aqui nessa bosta Então, a gente... Vamos testar esse engate aí Peguei uma cinta aí que eu tinha Tem mais duas na carretinha Que o cara vendeu pra gente ontem Vamos ver se vai ficar bom, né? A gente... É mérito do Aurélio lá, né? Aquele que... Se ostinou lá a montar o engate Que pra mim eu tinha pagado um cara lá E tinha deixado o cara montar o trem, né? Porque eu não... Onde eu não conheço eu não ponho a mão, né? Como se diz, né? Cada um com a sua... Cada um com a sua profissão Mas eu não... Ele se ostinou, vamos montar esse negócio A gente economiza dinheiro Vamos economizar dinheiro Então, assim... Mas o mérito é dele, né? Porque ele que... A maior parte do trabalho foi ele que fez, né? Só fiquei ali em volta olhando e... Desse parafusando e parafusando Afinal, parece que ficou bom, né? Agora vamos ver com as motos em cima Pra ver se fica legal, né? Às vezes a gente não perde elas na rua A gente fez um teste ontem à noite lá no pátio lá, mas... Já tava moído, cansado A gente tinha entrado... Ó, até que a Ferrari tem aqui, hein? A gente já tava moído já, né? A gente tinha entrado meia-noite no trabalho Aí fui chegar lá no pátio Era umas 10, 11 horas da manhã Aí fiquei esperando ele De manhã até 5, 6 horas da tarde E lá mexendo no carro, né? Montando esse engate aí Aí hoje vamos lá dar uma brincada Uma esticada nos pistões da criança É o escobão, né? O importante é não perder as motos na estrada Bom A carniça, a carniça A carretinha é essa daí, ó Ela entra 3 motos, né? Pode puxar 3 motos nela Vamos dar uma lixada nela todinha Dá uma arrumada Tem que arrumar isso aqui Os caras bateu aí, ó Quebraram tudo, né? Vamos dar um grau nela Mas pra andar aqui perto Aqui tá de boa, né? Não pode ir pra muito longe E esse aqui é o engate Que a gente colocou Essa piroca aqui Ela sai daqui, né? Vamos pegar aqui Colocar a carai Pesada pra porra A única coisa Que a gente vai ter que regular ele direito Porque Acho que vamos ter que descer um Um buraco a mais lá Porque ela fica inclinada, né? Então vamos ter que organizar isso aí Descer um pouco A piroca pra baixo, né? Pra bunda da carretinha subir, né? Porque senão fica muito baixo Fica muito baixo aqui atrás Aqui, ó Bom, de boa Parece ser de boa, né? Vamos ver aí Tá Tá com fora aqui Tá com fora aqui Tá com fora aqui Ó shed Tá com fora aqui Tch 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 R$2.600 KK na moto 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 R$2.600 KK na moto